Vou falar pra você agora de uma notícia lá de Baiti. Dá uma olhada aí no que a Polícia Militar recuperou, gente, pra você que acompanha aqui o nosso programa. Todos os detalhes pra você na tela do programa Tribuna NPTV. Olha só, gente, olha só, gente, preste bem atenção. No último dia 27, na verdade, de junho, policiais militares realizaram diligências acerca de um furto ocorrido no último domingo em um estabelecimento comercial na cidade de Baiti. Por volta das 18 horas, com informações recebidas pela agência local de inteligência, abordou-se a residência de um suspeito de 24 anos no Jardim Califórnia, que confessou a autoria do furto, assim como indicou os dois comparsas. As residências dos demais envolvidos de 34 e 25 anos no bairro Coapar e na Vila Santo Antônio também foram averiguadas, sendo que em todas elas foram encontradas produtos provenientes do furto, inclusive o veículo utilizado no crime, um Fiat Palio de cor azul, que foi apreendido. Dessa forma, os envolvidos responderão pelo crime de furto qualificado e os produtos recuperados serão restituídos ao proprietário.